Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a Fazendinha Chapéu do Gato, a fazendinha mais querida aqui do YouTube. Olha só amiguinhos, como vocês podem ver o seu Juca tá ali montado no cavalo fumaça, porque hoje a gente vai tá vendendo as vaquinhas cimental. O caminhão vai chegar, a gente vai embarcar ela e o caminhãozinho vai tá levando ela, meus amigos. Então vamos acompanhar o seu Juca em mais uma lida. Era vaquinha, vamos abrir a porteira aqui, gurizada. A gurizada vai abrir a porteira pra nós. Muito bem, Eric, vamos tocar as vaquinhas lá pro fundo, meus amigos, porque elas vão passar por dentro do brete e vão subir o embarcador ali, pessoal. Era vaquinha, era vaquinha. Hoje a gente vai tá vendendo todas essas vaquinhas da raça cimental, meus amigos. A gente engordou ela, agora a gente vai vender, mas depois a gente compra mais vaquinha dessa raça, amiguinhos. Não tem problema, não fique triste. Olha só, era vaquinha, era vaquinha. Lá foi a vaquinha, meus amigos, vamos tocando ela pra lá. E olha só, pessoal, vocês viram que brincar é divertido, é brincar de fazendinha, é muito bom, meus amigos. Olha só, pessoal, mas que maravilha. Mas antes de nós tá seguindo com essa lida, que tal você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito? Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like. Não é seu Juca e o seu Juca tocando a boiada aqui, meus amigos. E na vaca, e na vaquinha. Oh, oh, e na vaca. Olha só, meus amiguinhos, mas que maravilha, Tchê. O Eric ajudando nós aqui, ó. Toca seu Juca, toca essa vaca, homem. Muito bem, meus amigos. Esta aqui é a última vaquinha que a gente tá tocando aqui pro final, aqui, ó. Aqui pra parte de trás do brete, meus amigos. Vamos esperar o caminhãozinho tá encostando ali pra nós tá embarcando. Quando o Eric já fechou a porteira, elas tão presas lá. Não é seu Juca? Olha só, pessoal. Seu Juca vai amarrar o cavalo dele ali e vai ter que subir aqui na plataforma. Porque a gente vai ter que abrir esses portão, decorrer aqui, ó. E a gente vai tocar elas. Quem vai tá tocando elas vai ser a pior, meus amigos. Vamos acompanhando, não sai do vídeo, fiquem com nós até o final. E daqui a pouquinho, a gente vai tá mandando aquele forte abraço. Olha só, meus amigos. Seu Juca já tá lá em cima da plataforma. Vamos abrir esse portão, decorrer aqui, seu Juca. Vamos abrir então, meus amigos. Vamos abrir e vamos tocar as primeiras vaquinhas lá pra dentro. Quando o caminhão chegar, elas vão tá ali e a gente já embarca uma por uma, pessoal. Tem cinco vacas aqui, não é, Pian? Então toca, Pian. Toca essas vacas, guria. Opa! Olha só, o caminhãozinho já tá chegando aqui, meus amigos. Vamos acompanhar aqui. Já passou pela estrada, tá chegando aqui na porteira. Quem que vai abrir essa porteira pro caminhão hoje, gurizada? Vamos nós, nós vamos abrir hoje. Nós que vamos abrir. Muito bem, Paulinho. Vamos esperar o caminhão entrar aqui. O caminhão vai ter que manobrar e a gente vai ter que tocar as vaquinhas lá pra dentro, meus amigos. Muito bem, o caminhão já deu uma ré, já bateu no pneu ali, ó. Aquele pneu é muito útil, meus amigos. O caminhão bate ali e não estraga nada. Não quebra nem o embarcador ali, ó. Olha só, vamos ter que abrir agora o portão decorrer pra estar embarcando as vaquinhas aqui pra dentro, meus amigos. Acompanhe nós, não é? Seu Juca e o seu Juca na lida. A pia vai tocar, o seu Juca vai abrir o portão decorrer aqui. Muito bem, o portão decorrer foi aberto. A pia vai estar tocando as vaquinhas agora, pessoal. Era a vaca. Era a vaquinha. Oh, oh. Era a vaca. Olha só, pessoal. A primeira vaquinha já entrou aqui, meus amigos. A vaquinha da raça cimental. Vamos tocar ela. Já vamos tocar outra também, pessoal. Pra nós estar embarcando lá no caminhãozinho. Meus amigos, olha aqui, o seu Juca acabou de abrir aqui esse portão decorrer. E já aproveita pra estar deixando aquele like, não é, pia? Muito bem, amiguinhos. Era a vaca. Era a vaquinha. Vamos tocar, pessoal. Vamos tocar que tem bastante vaca aqui, ó. E a gente vai começar a embarcar elas lá. Vamos embarcar uma por uma. Esse portão decorrer já foi aberto. Agora a gente vai tocar essa vaquinha aqui então, amiguinhos. Era a vaca. Era a vaquinha. Era a vaca. Olha só, meus amiguinhos. A vaca já subiu a rampa ali, ó. Já entrou aqui no caminhãozinho. Vamos tocar ela lá pro fundo. Vamos tocar ela pra lá porque já vai vir mais vaquinha, meus amigos. Pra estar entrando e caber todas aqui dentro. Eu acho que dá pra nós levar todas só nesse caminhãozinho aqui, né? Então vamos tocar então, amiguinhos. Olha só. Lá vem mais vaquinha. Era a vaca. Era a vaca. Pessoal, enquanto o seu Juca toca essas vacas lá pra cima do caminhão, vamos aproveitar pra estar mandando aquele forte abraço. E o forte abraço de hoje vai pra quem, seu Juca? Vamos estar mandando um abração pra nosso amiguinho, Isaac Pires. De São João do Rio do Peixe, Paraíba. Mais um abração pra nosso amiguinho, Nicolas Guimarães. Mais um abração pra nosso amigão, Bruno Pio Vessan, dos Santos. Mais um abração pra nosso amiguinho, Inácio Ferrari. E para sua maninha, Helena Ferrari. Mais um abração pra nossa amiguinha, Larissa Souza. Mais um abração pra nosso amigão, Ivalildo. De Poção de Pedras, lá no Maranhão. Mais um abração pra nossa amiguinha, Líbia. Aqui dela é Greti, Rio Grande do Sul. Um forte abraço e obrigado pelo carinho, pessoal. Agora vamos seguir na lida, amiguinhos. Era Vaca. Era Vaquinha. Quantas vacas já tem aqui dentro, será, meus amigos? Uma, duas, três. Falta duas vaquinhas, pessoal. Vamos tocar as outras vacas que estão faltando, então. Lá estão elas. Era Vaca. Toca a Pia. A Pia tá tocando as vaquinhas, meus amigos. Olha só, a vaquinha já tá entrando aqui no brete e vai passar ali pelo tronco. Depois ela vai subir a rampa ali, meus amigos. Era Vaca. Era Vaquinha. Oh, oh. Vamos tocando a vaquinha, pessoal. Todo mundo ajudando o seu Juca. Vamos, meus amigos. Todo mundo assim. Era Vaca. Era Vaquinha. Oh, oh. Era Vaca. Muito bem, amiguinhos. Olha só, pessoal. Tem uma, duas, três, quatro. Quatro vaquinhas. Falta uma vaquinha pra gente tá embarcando aqui. E lá tá ela, meus amigos. Toca, seu Juca. Toca, Pia. Era Vaca. Era Vaquinha. Oh, oh. Era Vaca. Era Vaquinha. Vamos tocando, meus amigos. Vamos tocando uma por uma. Olha só, esta aqui é a última vaquinha. Tá passando ali pela tesoura. Era Vaca. Era Vaquinha. Vamos tocando, meus amigos. Já é fim de tarde aqui na fazendinha. Chapéu do Gato. Muito bem, pessoal. Olha a vaca. Toca essa vaca. A vaca não quer entrar, meus amigos. Era Vaca. Era Vaquinha. Muito bem, pessoal. A Vaquinha já está aqui dentro. Vamos ter que tocar elas um pouquinho mais pra frente pra nós fechar tanto. Olha só, a gurizada já fechou. E lá foi o caminhãozinho, meus amigos. Lotado de Vaquinha da raça cimental. Mas que maravilha. Muito bem, meus amigos. No vídeo de hoje, a gente acabou bebendo as vaquinhas da raça cimental. Mas não tem problema, pessoal. Porque depois a gente compra mais. Não é, Pian? A Pian sempre ajudando o seu Juca nas lidas, meus amiguinhos. Então tá, pessoal. A lida de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E a gente se vê na próxima. Só não vai esquecer de estar deixando aquele super like. Tchau! Tchau!